O presidente da Bolívia, Evo Morales, participou nesta terça-feira da abertura de uma fábrica que vai processar gás boliviano para a Argentina. A responsável por esta operação é a petrolífera espanhola Repsol, que, representada pelo seu diretor, António Brufal, afirmou que conseguiu cumprir os acordos para aumentar a produção de gás para os mercados argentino e boliviano. Durante a cerimônia de inauguração da jazida de Campo Margarita, o presidente Evo Morales destacou que a Bolívia necessita sócios e não donos dos seus recursos naturais. A nova planta vai aumentar a produção de 3 para 9 milhões de metros cúbicos diários, da qual a maioria vai para a Argentina. A Repsol prevê ainda a construção de outra fábrica para que, em 2014, a produção suba para 15 milhões de metros cúbicos diários.